Hoje é dia do cardiologista e precisamos lembrá-lo da importância de realizar os exames periodicamente. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, cerca de 300 mil pessoas sofrem infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. Fatores genéticos colaboram para esse cenário, mas são os hábitos menos saudáveis que respondem pela maior parte dos agravos. O coração é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e geralmente as doenças cardiológicas são assintomáticas. No entanto, boa parte da população só procura o cardiologista quando já tem alguma condição em estado avançado. O cardiologista é importante para diagnosticar precocemente as doenças e tratar as doenças, como arritmias, insuficiência cardíaca ou hipertensão, que é uma doença bem prevalente e na maioria das vezes é assintomática. Segundo as estatísticas, os problemas do coração são uma verdadeira epidemia. Ao todo, 14 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema cardiológico e nem sequer sabem da sua condição. Existem muitas doenças que acometem a população, cerca de 30% de todas as mortes que acontecem no Brasil, por exemplo, são desencadeadas por doenças cardiovasculares, como infarto, AVC. Os dados revelam que morre uma pessoa a cada um minuto e meio no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. Um dado preocupante, que acende o alerta para a importância dos exames e consultas de rotina. Daí a importância do cardiologista, né? Você procurar de rotina o cardiologista, né? As pessoas que têm alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes, pessoas sedentárias, que são tabagistas, por exemplo, né? Essas pessoas, elas devem procurar o cardiologista com frequência, mesmo que elas não tenham sintomas. Os sintomas, eles são presentes muitas das vezes quando a doença já está em estágio avançado. Olha aí, essa reportagem me lembrou exatamente do check-up e eu aproveito para parabenizar todos os profissionais da área. E é claro, lembrar você, corre lá no médico, faz aquele check-up importante, viu?